Eu sou o Chico e eu sou o Paulo Caruso e vamos falar de arquitetura. Primeiro vem o planejamento, depois segurança, que é a base de tudo. Fundação, colunas, tem a compra dos materiais, que planejada evita desperdícios. Tem também o conforto, tem a iluminação, a circulação. Assim o imóvel tem qualidade e é mais valorizado. E só um arquiteto pode fazer isso por você. E pra dar certo, contrate um arquiteto. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 15 de dezembro, dia do arquiteto e Urbanismo.